Música Salve moçada de YouTube, Symfony Real na área de volta com mais um gameplayzão ao vivão do Doom Não posso falar muito alto Né? Mas... Olha, cara, América do Norte Aqui, América do Norte, pronto Ficou de região, não dá pra não dar região aqui, não sabia Bora fazer mais uma chacina aqui, cara Cozinha equipe Vamos dar mais uma brincada aqui Já achou sala Puta que pariu, no mapa orbital ainda, velho Ah, caralho, que delícia Vamos lá, vamos matar, cara Vamos matar, que eu tô afim de matar, cara Voltei com tudo pra esse multiplayer do Doom aqui Multiplayer é foda pra caralho Jogo foda, cenário foda, gráfico foda Sonho é foda, tudo é foda nessa porra Mancubus 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 Vai, então vai Nossa, moleque, comecei foda Eu levei mais um ali Me dá pra pegar aquela runa ali, cara Bugou ali Toma, demônio Fica moscando aí Toma isso também, caralho Porra, moleque Tá pensando o que, velho Nossa, o que é que eu tô fazendo aqui, hein? O que é que eu tô fazendo aqui, velho? Batei quatro caras Não entendi Eu me suicidei? Eu acho que sim Um tomate Toma, filha da puta Já mudou a resolução do meu mouse, velho Aí sim você me freud, hein? Morto pelo meu mouse, cara Vou tocar essa porra Vou tocar essa porra desse mouse, vai ver só Ele tem um botãozinho aqui, só que eu tô clicando sem querer nele toda hora Toma, de caralho Toma, de caralho Junto, filha da puta Ganhamos Vitória, caralho Porra Porra Olha a puta Olha o moleque Os caras tão que nem o Cybercopy aqui, velho As que quer Juntador de traseiros É, moleque Só tô estranhando uma coisa aqui Como é que a gente faz? Ah, tá aqui Taxa de execução e morte Essa é a execução mais longa É Rota de guerra, velho Esse modo de rota de guerra É muito caótico, velho Gosto demais Como é que ele ganha? Enquanto isso Ah, vai ganhar, ó Ninguém votou no... Ah Pelo amor de Deus também, né, cara Pega Pega congelante É um modo do Doom que eu não gosto Nada a ver esse modo de jogo aí Muito poeril Ass Kicker Vai começar, hein Vai começar, hein Galera Bora Bora Isso Porra Union Aerospace Controle a zona móvel para vencer Interessante Interessante Ui Rota de guerra Rota de guerra Rota de guerra Cara Esse é puto 5 4 3 2 1 Iman ativado Pacifique E defenda a zona Primeira execução Zona pacificada Zona pacificada Zona pacificada Nossa, doido! Olha os caras aqui, olha os caras aqui Me fudir Já deu na reta a guarda, bora Caralho, moleque Caralho, moleque Caralho, moleque Nossa, me fudir de novo Matei um ainda, hein Toma, demônio Bora, caralho, bora caralho Só vem Só vem, bora ajudar, bora ajudar O time Ajuda os caras, moleque Ajuda os caras, moleque Ajuda os caras, moleque Nossa, moleque Estão matando muito, doido O cara me matou Ó BFG, 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 BFG BFG, BFG, BFG BFG surgiu BFG largada O que houve aqui, velho Nossa Nossa, velho O que eu fiz aqui, cara Ô Ô, Maus Ô, Maus Ô, Maus Não me trola, cara Me ajuda aí, pô Cara, bora pra zona, hein Zona perdida Tem o tomate Nossa O cara não morreu, velho 50 pontos restantes Opa Seus fominha Vem junto, cara Vem, 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 vem Caralho, moleque Que vitória Nossa, que lavada, moleque Teve chance pro time inimigo Olha nós ali Pontuação de prata, né Nosso scoreboard ficou legal, bicho Muita matança, cara Aquele demônio lá, tá doido, é? Muitos foguetes Série de execução é mais longa Matei onze sem morrer Mas fui com demônio, né? Desafios Barará Rota de guerra, de novo, cara Bora, rota de guerra Cataclismo Runas Runas Ainda não pode Pegar nenhuma ainda Personalização Original dezesseis Bruto da DLC Ixi, caiu o lobby Vamos voltar Vamos voltar Rota de guerra Rota de guerra é um dos melhores modos que tem no Doom, com certeza Muito Muito Sangrento Muito caótico Muito divertido O clássico Tinef Match Muito bom também Só tá de inferno ao bol E esse pega-pega congelante Que não Não é lá essas Coca-Cola todas, entendeu? Meio Infantil assim Sei lá Eu pelo menos não curti Poxa, elas estão saindo, velho Da sala Vai ficar só quatro contra três mesmo Vamos lá então, né? Cota de guerra Me sepulto novamente, hein? Cinco Quatro Três Dois Um Iman Ativado Passifique E defenda a zona Como sempre Nossa, velho Que foi isso? Vamos lá, hein? Toma, demônio Zona perdida Bora não, bora achar os caras, moleque Comor Nossa, moleque Que graças? É nosso, hein? Outro futuro, bitch! Outro futuro, madaf**a! Conto futuro, nega Opa, nega não Conto futuro, bitch Defensor, caralho Nossa O cara me executou, velho O cara me executou, mano O cara me executou, mano Caralho, dando quadro clube Tá lá na puta que pariu, mano O cara me executou, velho 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 O cara me executou Então toma, demônio Respeitar, velho Tem que respeitar, velho Polícia, caralho Tem que ir embora Defensor, execução, viva O cara me executou Hahahaha Que jogo foda, velho Você é doido que pariu O cara me executou O cara me executou Meta A serra tá ali. Surgiu depois de cinco minutos, cara. Pra derrota. Não, nós vamos ganhar, velho. Que isso, mano. Toma, demônio. Filha da puta. Zona perdida. Insefulto inimigo surgiu. Aplando a zona. Aplando a zona. Seu segundo inimigo é encerrado. Caralho. Caralho, moleque. Quase ia mitando fortemente agora aqui. Eles mudaram. Puta que pariu. O dono quadro é imbatível, cara. Se o cara souber usar e... Joga o gameplay todinho com ele. Aplando a zona. Toma, demônio. Vem junto. Puta, perdão. Derrota é esmagadora. Esmagadora, cara. Como é que a gente deixa acontecer isso? É, ainda estamos ali ainda, ó. Todo mundo é ouro. Olha. Olha. Cadê? Moto 22 Moto e morte todo mundo Rota de guerra Vamos jogar só rota de guerra Só rotinha de guerra Arena de clãs é muito bom É como se fosse um modo competitivo São 5 pra cada lado E aí Não tem É um mata-mata Sem Nada especial Morreu só Volta na próxima rodada Como se fosse um modo execução Um team deathmatch Sem Ressurreição Legal Executor de Doom Original 16 Rota de guerra Só digo uma coisa A rota de guerra Todo mundo junto Dentro da zona móvel O cara pegar a BFG E dar um tiro Levar todo mundo É colossal Muito show Vou pegar o Mancubus 5 4 3 2 1 Iman ativado Facifique e defenda a zona Perdendo a zona Primeira execução Perdendo a zona Zona perdida É Matei alguém ali Puta que palio Que mancada Perdendo a zona BFG Eminente BFG Surgido BFG Ia pegar a BFG Perdida BFG Largada O time está tenso Cara Runa demoníaca Eminente Caprando a zona Noooosssss Runa demoníaca Surgiu Encerculto O inimigo Surgiu Demônio Inimigo Executado Perdendo a zona Encerculto Aliado Surgiu Em Avern Que Deus Cara Que Deus Cara Que Deus Ficava Fazendo Laptout Demônio Aliado Executado Inimigo Surgiu Não Não Tapa Minha Quilo Infeliz P BFG Eminente BFG Surgiu P P Que pariu Pegue BFG Largada P 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 Tchau Toma Demônio Caralho Toma Demônio Tchau pfg surgiu pfg surgiu 50 pontos recentes pfg largada runa demoníaca pfg largada desligamento perdendo a zona zona perdida runa demoníaca surgiu um cara bem ali apurando a zona pfg 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 E aí, ganhamos? Vitória, caralho É Vamos mais uma Pra fechar a noite Esse fone de Ragnarok apareceu ali, né, cara? Isso aí Como eu disse anteriormente, desculpa eu estar falando baixo assim Porque já são outras horas, não quero incomodar ninguém, né? Microfone é de boa aqui, dá pra segurar o áudio, legal Essa aqui a gente não matou muito Matou só 15 Ah, não Parei por aqui Infernal Ball Pega, pega congelante Vamos ver se a gente acha Aí, coletinha de armas Vamos lá Nossa última partida da noite No mesmo lá que nós começamos No mesmo modo, inclusive, né? Coletinha de armas aí Coletinha de armas Coletinha de armas Coletinha de armas Em segundo, aliado surgiu Execute seus inimigos E captura a uma deles Iman ativado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que bagunça, cara É minha Velho Eu peguei a BFG, cara Tenho certeza Tá diferente agora, hein? Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate, moleque Ei, tô morrendo, hein? É É Eu já levei um ainda Nossa, que lindo, cara Que lindo, cara Que lindo, velho Cara, de frente com o em sepulto é foda Tem como De cima Um tomate Um tomate E meu mouse Se você me mata do coração Peguei, peguei Peguei, peguei Bem caminho para a vitória, demônio aliado executado Insefulto inimigo surgiu Execução dupla Execução dupla Ainda levei dois Execução dupla Execução dupla Execução dupla Ainda levei dois Toma Sai fora Tomate Só vem Só vem Só vem Só vem Caralho, moleque, que partida Pô, galera, valeu Até o próximo vídeo Que bom que Eu compartilho minha diversão com vocês Porque eu, coisa boa É matar, moleque Essa peca-tira de doze nos caras, mano Muito bom Torar os caras no meio ainda Esse game Traduz bem O tipo de matança que o Sinfonia Hell gosta Então A gente se encontra no próximo vídeo Forte abraço a todos Valeu E fui